Olá pessoal, eu fiz esta cover porque estamos a chegar à época de Natal e eu quero desejar a toda a gente que vê os meus vídeos, mesmo que seja aqui para as pessoas, e quero vos desejar um Feliz Natal e que tenham um Natal muito feliz com a vossa família e cheio de aprende. Então vá, aqui vai a cover da música Merry Little Christmas e eu espero que gostem. Se gostarem, não se esqueçam de subscrever, pôr thumbs up e continuar a ver os meus vídeos. Então vá, tchau! E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.